Ni hao, tudo bem com vocês? Gente, então eu estou aqui de volta, né? Esse é o primeiro vídeo exatamente do vlog em si, né? Falando especificamente sobre essa minha empreitada, essa minha jornada sobre aprender mandarim. Quando a gente fala aprender chinês, a gente tem que lembrar que chinês é muita coisa, né? A China é um país enorme, constituída por várias etnias, vários povos, que eles falam muitas línguas. Eles têm muitas línguas, porém, eles tentaram aí uniformizar uma língua em comum, né? Que seria aí um mandarim. Eu não quero focar muito nesse assunto, que dá pra fazer muitos vídeos só sobre esse assunto de políticas linguísticas, de línguas de domínio, né? Mas eu entendi, assistindo alguns vídeos, né? Que o mandarim foi ali o idioma da dinastia Han, de uma etnia, né? Da etnia Han, e é o idioma mais popular, assim, mais falado, né? Tem maior número de falantes na China, por esse motivo foi escolhido para ser o idioma comum entre as pessoas, o idioma ensinado na escola, o idioma utilizado para documentos oficiais. Então, é um idioma que todo mundo tem que aprender para poder ali exercer seu papel de cidadão. Foi isso que eu entendi, mas não é o único idioma que existe na China, na verdade, tá longe de ser. Existem muitos outros, e acredito que o segundo maior idioma lá, maior, eu quero dizer, maior quantidade de falantes, né? É o cantonês. Então, esses dois idiomas, eles são os mais falados, são os mais utilizados, mas existem ainda muitos outros. Então, não basta você aprender chinês e achar que vai chegar na China e falar com qualquer pessoa e entender tudo que eles estão falando. Não, né? Não acontece isso nem com o inglês, imagina com o chinês, que é um idioma milenar de um país muito maior. Bom, não é tão maior porque a quantidade de falantes de inglês também é muito grande. Mas, se vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, a gente precisa estabelecer aqui que mandarim, até mandarim, né? Eu só estou especificando, mas já entendi também que mesmo mandarim, a palavra mandarim, não é exatamente um idioma só. Existe aí variação até nos fonemas do que é considerado como idioma padrão, idioma comum da China. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer. Que por mais que eu esteja dizendo alguma coisa aqui, ou até estudando em um livro, estudando como professor, eu sei que pode existir variação de informação, de significado, de pronúncia, principalmente. Então, esse é um ponto bem importante para estabelecer logo no início desse vlog. Então, a primeira coisa que você se esbarra quando você começa a aprender chinês é o Pinin. O Pinin, ele é um alfabeto fonético. Ele é a romanização ou a latinização do que existe de sons no chinês. Então, eles pegaram lá os sons que existem no mandarim e transformaram em caracteres latinos para que seja mais fácil de se estudar, tanto para estrangeiros e, pelo que eu percebi em alguns vídeos, né? Das professoras explicando, até mesmo para tolantes nativos. Então, as crianças têm também contato com o Pinin, foi o que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado, vocês têm essa informação. Mas as crianças também estudam o Pinin e aí elas têm, então, tanto o conhecimento do chinês quanto do alfabeto latino. Para que se elas forem aprender outro idioma, como o inglês, por exemplo, os caracteres latinos não são, então, uma completa novidade, uma completa coisa diferente na vida delas. Elas já teriam contato com o alfabeto latino, né? Que é muito comum no mundo todo e importantíssimo para estabelecer relações com o Ocidente, né? Então, eu acho isso muito legal. E eu agradeço porque se fosse aprender chinês somente com os ideogramas, eu não sei como as pessoas faziam isso. Acho que só aprendiam a falar e depois iriam escrevendo, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui o Pinin, tá? Então, eu vou mudar a tela para o meu computador. E aí vocês estão me vendo aqui, estão vendo o meu computador. Essa aqui é o Drive, né? Que eu comentei com vocês. Aqui há idiomas, né? Deixa eu passar a câmera para cá. Então, tem vários, né? Árabe, tem estudos bíblicos também. Não sou cristão, né? Vocês sabem disso, eu sou muçulmano, mas também tem a Bíblia em vários idiomas aqui também. Chinês, coreano, egípcio, weather, fulgur, espanhol, 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 francês, galego, grego. Fiz um curso de galego também, né? Eu sei. Eu tenho nível A2 de galego, né? Tem grego, hebraico, italiano, japonês, latim, libras, português, russo, sânscrito, sindarin. Sindarin é uma língua fictícia, né? Do toque, né? Do swedish e o tupi-guarani. Além de outras línguas que eu tenho material aqui. Bom, acho que todas que eu já estudei minimamente estão aqui. Acredito que sim. Mas o foco é mandarim. Então, abrindo aqui a tabela do pin-in, tá? Pin-in. Então, pronuncia assim, né? Pin-in. Nós temos aqui em cima os fonemas das consoantes. Então, nós temos aqui em cima as consoantes, tá? Então, nós temos a romanização, né? A latinização disso. Então, o B não é exatamente B, né? Então, nós temos que levar em consideração isso. É que uma representação fonética não quer dizer que será igual ao português. Inclusive, não é igual ao português. Mas muitas delas são, que facilita bastante. Como é o caso do M, né? Então, eles chamam de Má, Fá, o Ná, o Lá. São letras iguaizinhas as que a gente tem no português. Pelo menos foi o que eu entendi com os estudos que eu tive aqui. Agora, eu já encontrei algumas dificuldades com esses pares, né? Nós temos o B e o P, o D e o T, o G e o K. Estou pronunciando com as letras do português, tá? O J e o Q. E acho que é só. Não, talvez... Mas isso aqui eu não tive problema não. Isso aqui eu consegui entender bem. Mas as outras que eu mencionei estão sendo um problema pra mim. Porque eu assisti vários vídeos das pessoas explicando o PININ. E um explica de um jeito e outro explica de outro. Como eu falei no início do vídeo, eu sei que existe variação. Mas eu não imaginei que a variação fosse já estar de cara assim no ensino do PININ, né? Então, alguns professores disseram que isso aqui é um B. Um B de bola. Outros professores disseram que não. Isso aqui é igual a essa. Essas duas letras têm o mesmo ponto de articulação e são iguais. Só que essa letra aqui, né? Eu estou dando um exemplo, tá? Ela tem... Ela sai ar quando você fala. Então, eles pegam uma folha. Voltamos a mudar pra outra câmera aqui. Então, eles pegam uma folha. E aí eles vão dizer. Então, o B seria isso aqui, ó. Pá. 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 Tá vendo? Pá. Não é bá, mas sim pá. 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 A folha não pode se mexer. Pá. Agora o outro, a folha tem que se mexer bastante, né? Pá. 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 Então, eu consegui produzir os sons. Vi que é difícil. Ele é muito mais fácil se fosse simplesmente um B. Não sei se é aceitável pronunciar com um B. Acredito que não. Mas em algum momento eu vi os professores pronunciando algo muito próximo de um B. E eu fiquei confuso, né? A mesma coisa aconteceu com o T e o D, né? É tá, dá, né? Então é tá, tá. Então nós temos... Vou voltar aqui pra câmera. Então nós temos aqui um tá, tá, tá. Não pode sair som. Esse é o D. Tá. Ele é o nosso T. Só que ele não é forte. Ele não sai ar. Já o T, né? É tá, 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 tá. A folha não se mexeu tanto quanto o P, mas tem que sair o som que tem ar, né? Tem que ser forte, aspirar. Então estes falhos fonéticos estão me complicando a vida um pouco. Mas eu já sei como fazê-los e vou usar, então, a maneira que eu assisti em um dos vídeos que eu achei muito bom. E vou continuar utilizando essa forma, que é a forma que eu estou vendo que é mais frequente. Letras que eu já vi bastante diferença também é o G, tá. Uma professora lá disse que o G e o K tem o mesmo som, só que tem essa diferença aí dos outros pares, né? Um você vai dizer... Vou voltar aqui. Um você vai dizer... K, K, K e o outro K. K, 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 K. É que minha folha é pesada também, né? Se fosse uma folha mais levinha. Então vocês entenderam a lógica. Um é K e o outro é K. K, 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 K. Mas, mas, quando elas leem frases, palavras, eu escuto um G de gato. E aí fica aquela confusão, né? Vai demorar para eu entender, talvez para o meu ouvido perceber diferente. Eu sei disso porque aconteceu com o árabe, né? As letras pareciam todas iguais em algumas ali, né? Que tem esses pares fonéticos também. Mas depois, durante alguns anos, alguns anos... Não tanto tempo assim, mas depois de uns dois, três meses estudando o árabe lá no Egito, eu já pude diferenciar muito bem os sons dela. Espero que aconteça a mesma coisa com o mandarim. Aí nós temos também essas duas aqui, que parece que aqui é o mesmo par. Um você fala Ti e o outro Ti. Ti, 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 Ti. Um você solta bastante ar e o outro nada, mas quase para dentro, né? Só que quando eles leem algumas frases e palavras, esse J parece mesmo um J, como no português. J, 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 né? Então, eu estou seguindo mais como se fosse um J, J, do que um Ti. Mas estou esperto aí para saber exatamente como é este som. Eu preciso encontrar o chinês e perguntar para ele, né? Olha, isso aqui é assim mesmo? E saber a explicação, né? Eu vou entrar em contato com algum chinês aí. Conheço alguns, acho que eu vou tentar fazer isso, para tirar essa dúvida. Porque é uma coisa que ainda não entrou na minha cabeça. Mas o bom é que eu já entendi os dois sons. Então, por mais que eu escute J ou Ti, ou Ti, né? Que seria o J e o Q, eu consigo identificar e produzir. Então, produzir os sons não foi um problema. O problema é saber exatamente qual é a maneira mais comum de se utilizar. Qual a maneira que as pessoas irão me entender, com certeza, se utilizar. Eu queria essa resposta, eu ainda não tenho. Então, voltando aqui, nós temos também esses outros sons, né? Que aí você percebe que tem muito J, X, X, e fica bem confuso de entender. Mas eu já estou começando a perceber a diferença, baseado em alguns vídeos que eu assisti. Então, esse aqui é Ti, e esse é Ti, né? Então, são dois sons feitos com a boca aberta. Já estes três, são sons que você tem que colocar a língua para trás. Na língua árabe, existem algumas letras da mesma forma. Então, eu produziu dessa maneira e achei que estava muito próximo do que eles fazem. Que é J, T, X. J, T, X. J, T, X. Então, o nosso lábio, nosso lábio fica mais arredondado, né? J, T, X. J, ao invés de J, T, X. J, T, X, tá? Então, nós percebemos que isso aqui se opõe a essas três ou... Eles costumam comparar essas três com essas três, mas eu não vejo muito nexo nessa comparação. Acho que seria mais interessante comparar essas três com essas três, né? Seria mais interessante porque essa, J, parece muito com o som dessa. E essa com o som dessa. E essa com o som dessa. A diferença é a posição da língua. Essa aqui a língua fica em repouso na boca e essa daqui a língua vai lá para trás. Já o Z, o C e o S são fáceis de produzir, né? O Z você tem quase que dois fonemas juntos. Nós temos TZ, TZ, TZ. O C é um TS. TZ, 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 TZ. E o S é o S igual ao português. TZ, TZ, né? Então, essas três não tive nenhum problema de identificar e de produzir. Mas essas seis letras aqui estou com dificuldade de diferenciar. O X e o CH nem tanto. Nem tanto. Principalmente porque quando eles acompanham o I, essas três não tem o I mesmo. Ela fica SH, TZ, TZ. Então, elas não tem um I completo. Enquanto essas tem. TZ, 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 TZ. Tô pronunciando como se fosse um J. TZ, TZ, TZ. E essas aqui não vão abrir a boca. Elas vão falar TZ, TZ, TZ. Então, vocês percebem. Dá para diferenciar principalmente com a vogal que acompanha elas. Estão fazendo isso. Percebam que elas não têm vários acompanhamentos vocálicos. E quando um tem, o outro não tem. Quando um tem, o outro não tem. Tá vendo só? Quando um tem, o outro não tem. Quando um tem, o outro não tem. Então, você percebe que é como se elas fossem a mesma letra. Só que quando elas acompanham uma vogal, elas mudam a posição da língua. Eu gostaria de saber. Eu gostaria que algum chinês me dissesse. Isso, é isso mesmo. Para eu ficar muito mais feliz. Então, quando você encontra. Quando você não encontra nenhum, você encontra nenhum outro. Quando você não encontra nenhum, você encontra nenhum outro. Percebam? A colocação das vogais. Então, é isso. Para mim, é isso. Faz muito mais sentido do que comparar com essas três aqui. Que não tem nada a ver. Pelo menos na minha percepção de aluno iniciante. Muito arrogante, prepotente. Mas, não tem nada a ver com essas aqui. Tá? Então, são as minhas primeiras impressões do Pinyin. Outra dificuldade é o R. O R, alguns professores estão explicando. É como se fosse no inglês. Não exatamente. Eu até assisti alguns vídeos. Pesquisei lá no YouTube. How to pronounce the air sound in Pinyin. Coloquei em inglês no YouTube. E vi o professor explicando. It's not exactly an air in English. Não é exatamente como se fosse um R em inglês. Não é. Mas, parece. E aí, eles explicaram. R, R, R. Só que o problema é que outra professora. Que eu estou assistindo e gostando demais. Disse que o som é de J. J. Como se fosse J. J. Ao invés de R. R. Só que quando ela pronuncia R. Ela pronuncia R. Não J. E a professora que disse que era R. Há frases e palavras que ela pronuncia J. Eu sei que isso não é um grande problema. Porque acontece também em outras línguas. Às vezes, uma letra tem um som diferente. Quando ela está acompanhada de uma palavra. Às vezes, a origem daquela palavra faz ela ter um som diferente. Então, eu não estou tão preocupado com isso. Por enquanto. Por enquanto, porque eu estou lendo. Eu estou sempre... As palavras que eu estou vendo nos livros e nos vídeos. Acompanha o Pinyin. Acompanha a transcrição visual daquilo. Então, eu consigo identificar. Mas, quando eu escuto. Eu estou fazendo um exercício de um aplicativo que eu baixei no celular. Eu não tenho como gravar no celular. Porque eu estou gravando com ele. Eu tenho um iPad. E o iPad está sendo usado agora pela minha esposa. Mas, no próximo vídeo, eu posso mostrar esses materiais. Mas, o que acontece? No aplicativo que eu estou utilizando. Eles têm o seguinte. Você escuta um áudio. Uma pronúncia de uma sílaba. E você tem quatro opções. E eles fazem essa tentativa de confundir você com esses pares fonéticos. O que eu achei muito bom. Então, eu estou sim reconhecendo o som do R. Mas, quero ver mais para frente. Quando eu começar a formar frases. E escutar frases e conversas. Talvez seja um problema. Mas, esse é o Pinyin, gente. Esse é o Pinyin. Nas vogais, também não tive grande problema. Porém, o ã. Que é o É. O ã, ele pode ser muito confundido com o ou com o A. Em alguns momentos. Também, eles fazem diferença do A, N, G e do N. Então, quando tem N, só N, não G. Ele encosta a língua no sol da boca. Então, ele faz An. An. E quando não tem... Aliás, quando acompanha o G. A, N, G. É An. An. Nasalizado. E quando eles têm o sol N. A, N, fica An. Entendeu? A, N, An. A, N, G. An. Essa é a diferença. É bem difícil de reconhecer isso. Produzir, ok. Ótimo. Consegui. Quando eu leio lá, beleza. Mas, reconhecer auditivamente. Já é mais difícil. Já estou percebendo isso. E quando eu começar a ter palavras que man é uma coisa e man é outra coisa. Aí, o bicho pega, né? Mas, enfim. Também, eles têm uma outra vogal que não tem outro idioma. Que é esse aqui, né? O U com trema. Eu tentei comparar com o U do russo. Parece bastante. Ou com o U do francês, né? Então, parece também. Mas, não sei se é um dos dois. Parece que é até uma vogal entre as duas. Parece que é algo entre o U do russo. Que eles têm o U, que é mi, tu. E eles têm no francês o U, né? Que não é o U, mas o U. Então, você tem também uma vogal diferente. Eu acredito que esse som esteja entre esses dois outros sons. Não vi muitos... Nos exercícios que eu fiz, nos vídeos que eu assisti. Não vi muitas ocorrências desse U, né? E acontece que ele está justamente com essas três letras aqui. Olha só. Aí tem a regra, né? Quando o J, o Q e o X acompanham um U, na verdade vai ser... U, né? Eles vão... A explicação que a professora deu no vídeo é... Você faz o formato do U e pronuncia I. U. U. Parece bastante com o do francês. Eu acho. Mas eu ainda não percebi que isso é uma grande dificuldade, não. Deu para produzir, deu para reconhecer, porque ele é diferente do U e é diferente do I, né? Então, ele é um som bem diferente das outras vogais que estão presentes ali. Então, não é um grande problema. Por enquanto, o maior problema da alfabetização são os tons. Então, por enquanto, o maior problema da alfabetização estão nos tons. É difícil de produzir e é difícil de reconhecer. Se você fala devagarzinho, beleza, né? Eu fiz alguns testes com algumas frases, como, por exemplo, eu sou o professor, né? Então, você tem o UO, UO, UO. O chinês tem quatro tons. Se você não sabe, melhor você pesquisar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo aqui para explicar o que são os tons. Mas o chinês é uma língua tonal. Cada sílaba tem um tom diferente, tá? Então, existe o MÁ, MÁ, MÁ e MÁ. E tem o MÁ, simplesmente, que é um tom neutro. Então, você tem esses cinco tons, ou os quatro tons. E você tem que diferenciar, porque faz diferença semântica, de significado, quando os tons mudam. Então, você tem UO, que significa EU, SHI, SHI, né? O S-H-I, SHI, que é SOU, LAO, SHI, LAO, SHI, SHI. Que é o tom, é o primeiro tom. Então, eu não sei se eu preciso falar SHI, ou posso falar SHI, né? Porque sempre quando elas explicam, elas sobem o tom lá em cima. SHI, será que eu posso falar WOSI, LAO SHI, WOSI, LAO SHI. Eu sou o professor, WOSI, LAO SHI. Ou preciso falar WOSI, LAO SHI, WOSI, LAO SHI. Difícil, mas não é impossível. Na verdade, não é difícil, é só diferente. Como eu fiquei muito concentrado em explicar as minhas dificuldades com o KININ, que é o que eu estou estudando agora, eu vou deixar para indicar material, vídeos, aplicativos, num próximo vlog, para não ficar enorme este vídeo que vocês estão assistindo. Tá legal? Então, já deu para entender aí o que eu estou estudando e as minhas dificuldades iniciais. Na medida que eu for avançando nisso, eu vou também comentando como está sendo a aprendizagem desses pontos que eu mencionei aqui. Tá legal, gente? Muito obrigado. Ainda não sei dizer TIAO em chinês. Não deu tempo de aprender, mas no próximo vídeo já estarei falando alguma coisa. Mas a frase que eu posso deixar é essa, né? Eu já sei dizer, por exemplo, Nihau ma? Como você está? Responder. Wohen hao. Wohen hao. Wohen hao. Estou fazendo isso para me indicar quais são os tons. Para mim é mais fácil assim, para eu visualizar isso aqui depois. Também já sei dizer, Wohshê lao shê. Wohshê lao shê. Sou professor. Agora dizer de inglês vai levar um tempinho. Um grande abraço a todos. Xie xie. Obrigado. Obrigado.